O que você colocava? Ó o que? Então vai, vai remos Se lembrar O que eu subi dynasty', que vai ver A noite inteira, sobe-te a mesa, tira a cintura Desde o meu corpo e a tal altura Abre a pedra e eu pensar, hoje eu vim para ficar Agora vou te levar, e o resto é só para lá Abre a pedra e eu pensar, hoje eu vou te levar Hoje é o futuro, é o que está a ir A gente quer dançar, eu só não entendeia A gente quer pensar, a gente não se cura A gente me torna, a gente é loucura A gente esperei de alcançar Hoje eu vi que vai ficar Agora eu vou te levar E o rei é soltar, é soltar Oi, 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 oi Deixa eu ver o chão Ai, deixa, 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 deixa o meu chão Ai, deixa, 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 deixa o meu chão Deixa, deixa, deixa o meu chão Se isso é o Lili, a bonita bonita Nos vamos comigo Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Em cima, em cima, em cima, em cima Vai, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa